E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graça e eu sou Luthier, músico, professor de guitarra e violão. Esse vídeo é mais um vídeo da série Dicas do Luthier. Neste vídeo eu vou te dar uma dica rápida sobre um produto que você pode passar na pestana e que vai deixar a sua afinação mais estável. Essa guitarra é uma PRSSE, modelo Dave Navarro. Ela tem uma ponte que pode deixar ela flutuante. Bem legal essa ponte. Existem vários problemas que podem gerar desafinação, desde o jeito que você coloca a corda, até problemas na ponte, nos pivôs, nos parafusos. Mas nesse vídeo eu vou te dar uma dica que você pode fazer aqui na pestana. É muito comum que guitarras do tipo Les Paul desafinem bastante a corda sol. Por causa do ângulo que tem aqui da pestana até a corda sol, né? E do ângulo do headstock, isso é do instrumento, né? É bem característico desse tipo de instrumento. Em guitarras tipo PRS, esse problema já diminui bastante, mas isso acontece em qualquer tipo de guitarra. Até em extrato. Então é legal que cada cavidade tenha a medida exata da sua corda e que ela esteja bem polida por baixo. A primeira coisa que você pode fazer é dar um polimento aqui. Pode usar uma lixa bem fininha, tipo uma lixa 1200. Você pega uma lixinha assim, dobra ela, bem fininha. Aí você vai colocar a corda de lado. Sempre com muito cuidado para não afundar a cavidade, né? Pega a lixinha aqui e passa na cavidade da corda. Então isso vai dar um polimento aqui por onde a corda passa. Se a corda estiver agarrando aqui, vai desafinar. Porque na hora que você dá o bend, a corda vai para lá. Na hora que você solta o bend, a corda às vezes não volta no mesmo lugar. Então esse vai e vem da corda do bend, do vibrato. A corda vem para cá, nesse sentido. Aí na hora que volta, não volta no mesmo lugar. Isso vai causar desafinação. Faz essa limpeza em todas as cordas. Aí esse produto que eu vou falar para vocês, é uma alternativa bem legal, que funciona muito bem. Muita gente usa o grafite. Muito bom também. Você pega uma lapiseira, um lápis, a fia e passa aqui por dentro do canal. É bem legal essa solução. Mas eu nas experiências aqui na luteria, acabei encontrando essa graxa grafitada de cálcio. Uma graxa bem baratinha. Ela tem grafite na composição dela e ela evita atrito. Você pode passar uma gotinha dessa graxa aqui na cavidade da corda. Se a sua guitarra tem aqueles rebaixadores, tipo o extrato, você pode passar por baixo do rebaixador também. E também se for uma guitarra que tenha pivôs, tipo o Floyd Rose, ou então guitarra com dois pivôs, você pode usar essa graxa também. Para que foi feita a graxa? Para ser usada em lugares que tem atrito. Então aqui tem atrito. Então vai diminuir o atrito, certo? Então é bem legal essa solução aqui. Se você pegar alguns luthiers de fora, tipo o John Cruz, que é um master builder da Fender, ele usa um produto lá que só ele usa, nem fabrica mais, e ele passa também nas pestanas das guitarras que ele faz. Então isso é bem comum. Você acha em lojas de ferragem, esse tipo de graxa, né? Então você vai pegar um pouquinho aqui, bem pouquinho, né? Eu pego com essa espátula aqui, aí você empurra dentro da cavidade da corda aqui, ó. E aí com papel toalha, eu vou tirar o excesso. Tirei o excesso, agora eu vou colocar a corda de novo no lugar. Quando você coloca a corda no lugar, às vezes levanta um pouquinho aqui. Então você limpa, né? Então você faz isso em todas as cordas, você vai ver que o resultado é muito legal. Então melhora bastante a estabilidade da sua afinação. Então espero que vocês tenham gostado da dica. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Toda semana tem vídeo novo sobre luteiria. Um abraço e até a próxima!